Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo pra vocês que é um assunto que vocês gostam muito lá no Instagram, então às vezes eu vou trazer também aqui pro canal, que é da parte de dona de casa, de faxina, de limpeza. Então hoje eu trago pra vocês os produtos que eu uso pra lavar o meu banheiro. Os produtos que eu uso, que eu acho que são imbatíveis, não troco, quer dizer, estamos em janeiro de 2019, pode ser que daqui a um tempo eu tenha trocado, mas agora, nesse momento, eu tô amando usar esses produtos. E o que eu mais gosto é que eles são produtos que eu não preciso usar só no banheiro, eu uso eles em outros lugares da casa. Então eu posso usar o mesmo produto pra fazer várias coisas diferentes. Essas são dicas que eu acho que são bem legais pra quem tá começando nessa parte de dona de casa, quem casou agora, quem assim como eu não tem alguém que ajude na limpeza da casa, faz tudo sozinha. Então é legal ter produtos que você não vai gastar muito, porque você vai usar um produto pra várias coisas e produtos que vão funcionar de verdade, tá? Na limpeza e na higienização do teu banheiro. Então se você gosta desses assuntos de casa, já deixa o teu joinha aí, bem dado nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações que vocês não vão perder nenhum vídeo e eu tenho só coisa boa pra falar aqui pra vocês, minhas amigas. Então vamos lá que eu vou mostrar todos os produtos que eu uso pra lavar o meu banheirinho. Então vamos lá, gente, todos esses produtos maravilhosos que eu tenho usado no meu banheiro e tem dado muito certo. Eu vou começar com um produto que é o primeiro que eu uso quando eu começo a lavar o meu banheiro. É o primeiro que eu aplico em algumas áreas, que é o Veja Tira Limo Clorativo X14. Eu uso ele, eu espirro, antes de começar a fazer qualquer coisa no banheiro, eu espirro ele no ralinho da minha pia, porque fica ali grudado com o examezinho, aquela coisa meio escura. Então eu espirro ali e espirro no meu box, tá? Eu gosto de espirrar no box, principalmente nos cantos, assim, do azulejo. No box mesmo, no vidro, na parte que fica acumulado água ali, porque fica aquela coisa meio pretinha. E aplico onde quer que esteja com cara que tem coisa grudada. Então nos rejuntes é mais onde eu aplico, tá? Não esfrego, eu só espirro e deixo. Isso aqui, gente, tem um cheiro muito forte, tá? Vocês tomem cuidado aí, num banheiro que seja muito pequeno. Não fecha a porta, abre a janela. Eu deixo lá agindo, enquanto eu vou tirando as coisas de cima da pia, vou tirando o pozinho das coisas, vou limpando o espelho e tal, porque ele vai fazendo a ação dele. Aí eu vou lavando a pia privada, tá? Mas assim, gente, olha, não achei nada comparado a isso daqui pra poder tirar essas coisas grudadas, sabe? Ele arranca tudo. Fantástico. Super indicado. Aí, gente, pra lavar a privada, eu gosto de usar cloro também. Mas aí eu não uso cloro nessa forma de spray, eu uso o Vim Clorogel. Mas existem já de outras marcas, eu até quero testar quando acabar isso aqui, se eu achar, né? Mas o Vim, gente, é simplesmente maravilhoso. Eu gosto de comprar os que tem fragrância, tá? Eu já comprei o Fragrância Floral, mas eu tô gostando desse de lavanda. Ele é bem gostoso e disfarça bem o cheiro de cloro. Aqui fala que pode usar no vaso, no banheiro em geral, cozinha, alguns elementos de cozinha, como tábua, por exemplo. E nos pisos. Eu não aplico no piso aqui de casa, porque é porcelanato. O porcelanato pode manchar com cloro, então eu gosto de usar ele somente na privada. Ele desinfeta, ele deixa o cheiro gostoso. Eu não fico sem Vim Clorogel, gente. É vida. Aí, pra limpar a pia e pra limpar dentro do box, eu uso saponáceo cremoso. Então eu uso dois. Não preciso usar dois, tá, gente? É porque como eu tenho esses dois, eu tô usando os dois. Esse aqui da IP, eu uso ele pra limpar a minha pia do banheiro. Porque eu acho que ele tira bem a gordura, sabe? De passar de dente. Eu costumo passar produto no cabelo, é... Pós-banho, em cima da pia. Então espirra tudo em cima da pia e ele arranca tudo. Eu lavo também os metais e ele deixa brilhando, é maravilhoso. Fora que esse aqui é de lavanda, tem um cheirinho delícia. Esse é de 300ml, eu tô gostando muito dele. E dentro do box, porque eu acho que o da Sapolio mesmo é mais potente. Então o da Sapolio eu lavo dentro do box. Lavo o chão. Lavo as paredes, o azulejo. Lavo o box, parte de vidro. Ele no chão, gente, arranca toda aquela gordura do corporal, sabe? Que fica de shampoo, condicionador, gordura do corpo, sabonete. Eu coloco bastante dele, fecho o ralinho, um pouquinho de água. E eu esfrego bem com uma escovinha. Deixo agir lá por uma meia hora também. Sai tudo, gente. Esse produto aqui, gente, não falta aqui em casa. É maravilhoso. E ele limpa muito bem também a pia do banheiro. Se você for comprar, serve também. Mas o box, gente... Olha, ultimamente eu tenho amado. Arranca tudo, tudo, tudo. Fantástico. E aí eu enxago tudo. E pra finalizar o banheiro, eu gosto de usar na privada o pato geoadesivo. Esse que eu tô usando é o de lavanda. Mas como eu falei, acho, no vídeo passado. De lavanda não cheira muito, tá? Eu sempre comprei e amo o azulzinho, que é o marine. E o verde, que é o citrus. Que, gente, dura o cheiro uma semana dentro da privada. Não compra de lavanda, tá? Compre o verdinho ou o azul também. Isso aqui não falta. Faz anos que eu uso. E depois de aplicar o pato geoadesivo, eu gosto de aplicar o pato limpeza profunda gel. Eu nunca lembro o nome desse produto. Esse é o de lavanda, que é maravilhoso o cheiro. Mas já usei também o azul. E, gente, isso aqui também não falta aqui em casa, viu? Porque eu gosto de passar... Depois que eu lavei tudo, enxuguei, eu passo na privada. E deixo pelo menos uma meia horinha agindo. Fica um cheirinho delicioso, desinfeta a privada. Você pode usar durante a semana também, em outras ocasiões. Você não precisa usar só depois que você lava. Ele é desinfetante, germicida, bactericida, tá? E fora o cheirinho que é top. Maravilhoso. E no chão, eu tô numa fase muito lavanda, como vocês podem perceber. E não poderia ser diferente o desinfetante também de lavanda. Gente, eu amo o cheiro de lavanda. E aí, esse pinho IP de lavanda é desinfetante, bactericida, germicida. Eu tô amando aplicar ele pra finalizar o chão do banheiro. Então, depois que tá tudo limpinho, eu jogo ele no chão, passo com o paninho molhado. E o cheiro fica o dia inteiro. Maravilhoso. Eu tô amando esse perfuminho. E eu vou comprar de novo, gente. Quando acabar, porque... Ô, trem bom. Sério. Além de desinfetar o banheiro, ele já deixa um cheiro fantástico e maravilhoso. Então, esses são os meus sete produtinhos que, assim, cara, na boa, eu não consigo mais ficar sem pra poder usar na limpeza do meu banheiro, lavagem, manutenção. São produtos que dá pra usar de outras formas. Então, você pode comprar ele, que vai ser um produto multiuso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu espero que seja válido pra ajudar alguém. E me conta aqui nos comentários quais são os produtos que vocês não ficam sem pra vocês lavarem no banheirinho de vocês. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Dá o joinha se você gostou, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!